Uma mensagem de nativismo, de amor à terra gaúcha e às tradições do Rio Grande, traz hoje, com muito prazer, a maior expressão da trova do Rio Grande, o ídolo, inclusive, dos trovadores do Pampa Gaúcho e de todo o nosso território brasileiro. Cumprimentando os ouvintes de Domingo Regionalista, Gil do Depreitas. Muito bem, meu irmão, muito obrigado por esta oportunidade, e a minha família grande que está na sintonia com esta rádio maravilhosa, o meu bom dia para vocês e o meu cordial abraço de gaúcho bem chinchado para esse povo grande, essa família grande, que me ajudou a criar aquela família pequena em casa. É assim que eu considero vocês, amigos ouvintes. Sabe, Gil do Depreita, que eu, até hoje, o meu maior orgulho como apresentador tinha sido de apresentar pela primeira vez em Tupan Ciretão, o rei do disco Teixeirinha. Hoje eu trago mais uma recordação para o meu baú. Conhecer pessoalmente Gil do Depreitas. E confessar para ti, Gil, a grande admiração que eu tenho pelo teu talento, e hoje como homem, como companheiro, como pessoa também. Muito obrigado, Aline. Isto, para mim, é uma injeção de incentivo que você está me dando, porque quando eu encontro um homem, um criador de programa, que conserva as coisas nossas dentro da minha casa de rádio, e que me diz uma palavra dessa, é uma injeção de incentivo que me obriga a forcejar para viver mais um pouquinho e escrever mais alguma coisa para ser o grande. Muito bem, Gil. Depois daquele baita baile, o maior baile realizado este ano no CTG Tio Lautério, depois de todo aquele sucesso, eu gostaria que tu te despedisse dos ouvintes da São Leopoldo, deixando uma mensagem a esse teu grande público que possui, não só no Rio Grande do Sul, mas por esse Brasil lá fora, e anunciasses na tua despedida uma música. Muito bem, eu vou deixar a teu gosto para tu escolher a música e oferecer a todos os amigos que eu tenho aqui, nessa terra abençoada, terra de Antônio Silva, um boi que eu ajudei a criar, e que se fez um trovador de tanta qualidade, de alto de lá, e tu sabes que hoje o filho dele está aí para te aplaudir. Rocha é maravilhosa. Muito bem. Gil do De Freitas aqui, outro igual não aparece, Fiz estes versos para ti, e canto em forma de prece, foste o rei do improviso, foi morar no paraíso, mas teus fãs nunca te esquecem. Era um amigo sincero, e a todos dava atenção. Se um amigo precisasse, sempre estendia a mão, alegre sempre sem luxo, e provou ser um gaúcho, homem de bom coração. Era uma pessoa humilde, porém muito viajada. Fez muito sucesso aqui, e também fora do estado, alegre sempre gentil, até fora do Brasil, ainda é considerado. foi o maior trovador, e o Brasil todo que se estima, mas tinha outros valores, em suas cantigas e rimas, improvisava seus planos, está fazendo muitos anos, que Deus te levou para cima. Faça um pedido para Deus, que ilumine a sua alma, e que para a sua família, de saúde, paz e calma, eu vou pedir a seus fãs, que sempre hoje e amanhã, te homenageio com palmas. Quando eu sinto saudade, roda um disco para te ouvir, e vejo na capa do disco, a sua foto a sorrir, então visito a Neuzinha, e abraço a Dona Carminha, e mato a saudade de ti. A Lua Clareia A estrela dá brilho nas ondas do mar Só os teus olhos são doido e amante Que a todo instante me obriga a te olhar E entre as flores tu és a mais linda E se tu fosses feita para mim Tu serias a rosa bem-vinda Para enfeitar todo o meu jardim